Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo, Silvia Matos aqui nesse canal Ensino Crochê, você que gosta dessa arte, você está no lugar certo, porque aqui tem várias opções em crochê, tem peças de decoração, vestuários, acessórios, amigurumis, então se você gosta dessa arte, principalmente a arte do amigurumi, você não sabe nada, quer aprender, e você que já sabe também, mas quer ter acesso a inúmeras receitinhas, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Depois que finalizar esse vídeo, corre lá, dá uma olhadinha, que tem muita coisa bacana, várias receitinhas para vocês fazerem, e tem o passo a passo também. No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa linda sandália, personalizada em crochê, ela é muito fácil de fazer, está usando bastante, né? Inclusive tem vários vídeos aqui no YouTube, mas eu trouxe a minha versão. Essa flor está usando ela bastante, né? Em roupas, sandálias, biquíni, enfim, está super em alta, gente, eu acho tão linda essa flor. Ela é fácil de fazer, simples, eu fiz no tamanho médio, não é tão grande, tá? Mas se você preferir, você pode fazer ela maior também, tem gente que gosta bem grande, né? Está usando agora bem grande. Mas também tem as menorzinhas, tem várias opções aí para você adaptar ao seu gosto. Ela vem com essa tirinha de amarrar na perna, porém também tem a opção de você retirar, caso a pessoa não queira, né? Com a tirinha ou tem a opção de usar das duas formas, com tirinha e sem tirinha, certo? Essa sandalinha é super fácil de fazer, super econômica, fica lindo para usar no verão, com shortinho, vestidinho, enfim, da forma que você quiser. Super confortável. Vamos lá, então, para a lista dos materiais. Mas antes, meus amores, você que não é inscrito ainda nesse canal, você gosta da arte do crochê, por favor, se inscreva. Dessa forma, você contribui aí para o crescimento, fortalecimento do canal. Você será notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? E você que quer dar um apoio aí ao meu canal, pode se tornar membro por um valor bem simbólico, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em ter vocês aqui. E vamos lá para a lista dos materiais. E para fazer essa sandália personalizada, eu vou usar o fio Amigurumi, na cor Cetim, numeração 494. Uma sandália havaiana, você pode usar a sandália da sua preferência, certo? Essa aqui é a havaiana top. Quatro bolinhas, né? Duas eu já usei aqui, ó, para você colocar nessa parte da tirinha de amarrar. Uma agulha de tapeçaria, tesoura e uma agulha de crochê de 2 milímetros. Vamos para o passo a passo. Vou iniciar pela flor. Começo aqui fazendo o anel mágico. Um pontinho aqui para prender e vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de 12 pontinhos altos. Um, dois, três e doze. Com essas três correntinhas aqui, ó, que eu fiz para iniciar, que equivale a altura de um ponto alto. Então, ficou um total de 12 pontos altos. Venho aqui na terceira, ó, primeira, segunda, terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a minha primeira carreira, né, com um total de 12 pontos altos. Segunda carreira, a partir daqui eu vou trabalhar com meio pontos altos para a base, ok? Então, eu subo aqui, ó, uma, duas correntinhas, venho aqui no mesmo espacinho, faço um meio ponto alto. Aqui eu vou fazer um aumento em cada ponto de base, porém, eu vou pegar só a alcinha aqui, ó, de trás do ponto, ok? Dou uma laçada, venho aqui nessa segunda alcinha, ó, faço meio ponto alto. Uma laçada e faço mais um meio ponto alto aqui dentro desse mesmo espaço, certo? E aí, eu sigo fazendo um meio ponto alto, né? Aliás, um aumento de meio ponto alto em cada pontinho aqui de base. E vou finalizar essa carreira com um total de 24 meio pontos altos, ok? Vou seguir as minhas aqui e já retorno. Finalizando aqui a minha carreirinha, vou fechar aqui na primeira, segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Terceira carreira, vou subir um, duas correntinhas, venho aqui no mesmo ponto, faço um pontinho alto. Aliás, meio ponto alto, né? Aqui eu vou intercalar um meio ponto alto, um aumento. Um meio ponto alto sozinho. Um meio ponto alto sozinho. Aqui também, todas essas carreiras da base, eu vou trabalhar apenas nessa alcinha aqui de cima, tá bom? Ó, nessa alcinha daqui, ó. Gente, eu nunca sei se essa é a alcinha de cima ou de baixo. Me falam aí. Se você virar assim, ela vai ser a alcinha de cima, né? Então, pra mim, eu acho que é a alcinha de cima. Vem aqui, passo, meio ponto alto. Então, toda essa base, eu vou trabalhar assim, pegando essa alcinha aqui, ó. Segunda alcinha, na verdade, né? Ó, primeira alcinha, segunda alcinha. Vamos falar assim que é melhor. Segunda alcinha. Um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. E vou fazer dessa forma, intercalando por toda a minha volta até chegar aqui no final. Terminando aqui a minha voltinha de número três, com um total de 36 pontos baixos. Venho na segunda correntinha e fecho com um ponto baixinho. Nessa quarta volta, eu vou fazer duas correntinhas. Venho aqui no próximo pontinho, um meio ponto alto. Aqui, eu vou fazer dois meio pontos altos e um aumento. Vou intercalar dessa forma por toda a minha volta. Um aumento. Um meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. E um aumento. Vou seguir dessa forma por toda a minha volta. Dois pontos sozinhos, um aumento. Dois pontos sozinhos, um aumento. Vou terminar aqui e já retorno. Chegando aqui no final da minha quarta carreira, com um total de 46 pontos, meio pontos altos. Aqui eu venho na segunda correntinha e finalizo aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu já vou cortar o fio, né? Aqui tá pronto a base. Se você for fazer uma flor maior, aí você faça aí a base maior também, ok? A minha flor vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Em centímetros, depois de pronta, ela ficou com aproximadamente 11 centímetros, certo? Aproximadamente 11 centímetros. A base ficou com 8 centímetros. Então, pra uma flor maior, aí você faz uma base maior também, ok? Vou deixar aqui a pontinha, dar um nozinho aqui, já arrematar essa pontinha. Então, aqui, gente, ó, eu vou precisar de duas bases igual a essa, tá? Que são duas flores, uma em cada sandália. Aqui eu vamos dar início às pétalas da nossa rosa. Fiz aqui a minha laçada inicial. Vou começar por essa parte aqui do meio, ó. Essa laçadinha que deixou aqui por cima. Essa laçadinha de cima, só que a gente vai trabalhar. Então, venho aqui, pode começar de qualquer parte aí dessa primeira carreirinha, né? Pego, insiro a minha agulha aqui na laçadinha. Trago. Aí, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui dentro dessa mesma alcinha e vou fazer mais dois pontos altos. Aqui eu vou trabalhar com pontos altos, certo? Ficando aqui com um total de três pontinhos altos, contando com as três correntinhas. Venho para a próxima alcinha e faço também três pontinhos altos. Um. Dois. E três. Opa. Três. Ficando assim, ó. Seis pontos altos, certo? Agora, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Dou uma laçada, viro o trabalho e volto aqui, ó. Fazendo um aumento em cada ponto de base. Já venho aqui no mesmo espacinho desse primeiro ponto. Faço um ponto alto. Para o segundo, faço um aumento. Aí, eu vou fazer um aumento aqui em cada ponto de base. Vou ficar com um total de doze pontinhos, certo? Porque aqui, nessa primeira carreira, eu tenho seis pontos. Nessa segunda carreira, eu vou ficar com doze pontos. Vou fazer as minhas aqui e já retorno. Ó, fiz aqui os meus pontinhos, né? Com um total de doze pontos, certo? Agora, eu vou contar aqui, ó. A partir dessa alcinha aqui que eu fiz os meus pontinhos, ó. Certo? Eu vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na quinta alcinha, eu faço um ponto baixíssimo, certo? Vou prender essa pontinha aqui, ó. Insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Agora, eu volto fazendo ponto caranguejo nessa última carreira aqui que eu acabei de fazer. Ó, ponto caranguejo. Eu venho aqui, no primeiro pontinho aqui, ó. Insiro a minha agulha. Trago a minha laçadinha e finalizo o ponto normal. Então, eu vou fazer, é o ponto baixo, porém, você vai fazer ele de... Da frente pra trás, entendeu? Venho aqui na alcinha seguinte. De trás pra frente, na verdade, né? Ó, próxima. Insiro a minha agulha. Trago a minha laçadinha. Fico aí com as duas laçadinhas na agulha e finalizo. Então, é super tranquilo essa parte aqui, tá bom? Vou voltar até aqui no meu último pontinho. Então, eu cheguei aqui, ó, no final. Agora, desse lado, eu vou fazer a mesma coisa que no outro lado. Eu vou partir desse ponto aqui, onde a gente fez aqueles três pontinhos anteriores. Aí, eu conto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? E aí, eu faço um ponto baixíssimo. E vai ficar assim. Aí, aqui eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, opa, três. E aqui, dentro desse mesmo espaço, eu faço mais dois pontinhos altos. Um e dois. Ficando com o total de três pontos altos, contando com as três correntinhas, certo? Na próxima alcinha, eu faço também mais três pontinhos. Três pontinhos altos. Dois e três. Aqui, gente, não tem problema se você terminou aqui, ó, nessa mesma alcinha aqui do início da outra pedra, tá bom? Fiz aqui três pontinhos. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Viro o trabalho e volto fazendo a mesma coisa que eu fiz lá na outra. Um aumento aqui. Em cada pontinho de base aqui, vou ficar com doze pontos altos. Ok? Vou fazer as minhas aqui e já retorno. Fiz aqui os meus doze pontinhos altos, certo? Aí, eu vou prender nessa primeira parte aqui da pétala. Na primeira pétala aqui. Vem aqui onde eu iniciei. Vou prender com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e aí eu volto fazendo o ponto caranguejo aqui nessa segunda parte da pétala, certo? Viro aqui, ó, venho em cada ponto de base, eu faço o pontinho caranguejo. Trago a minha alcinha e finalizo o ponto aqui normal. Viro aqui no ponto anterior, ciro a minha agulha, trago a minha alcinha, finalizo o ponto normal. E aí, eu volto fazendo o ponto caranguejo até chegar aqui, ok? Então, cheguei aqui, ó, no final com os pontinhos caranguejos. Essa segunda parte aqui da pétala, eu vou prender na base aqui da primeira parte da pétala, certo? Aí, eu vou prender aqui, ó, na base, né, da primeira parte da pétala que a gente fez, certo? Nessa base aqui, onde tá os seis pontinhos, eu venho e faço o ponto baixíssimo. Ó, então, aqui ficou já a primeira pétala, né, o miolo da flor, já assim, fechadinho, certo? Agora, a gente vai pra segunda pétala. Vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. E vou para a próxima carreira aqui, ó. Segunda carreira da base. Pegando a alcinha aqui, eu faço um ponto baixo, três correntinhas para subir. Uma, duas, três. Venho no mesmo passo, na mesma alcinha, e faço mais dois pontos, ficando um total de três pontos nessa primeira alcinha, e três pontos na segunda alça. Agora, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na primeira parte aqui da pétala. Um, dois, e três. Aí, fiz aqui, é... Aqui na próxima alcinha, eu faço mais três pontinhos, pontinhos altos. Aqui, a gente aumentou um bloquinho de três pontinhos altos, certo? Então, essa pétala, ela vai ficar um pouco maior. Na primeira pétala, eu fiz dois bloquinhos com três, né, três pontos altos. Nessa segunda pétala, eu vou fazer três bloquinhos com três pontos altos, ficando um total de nove pontinhos altos. Aí, eu subo três correntinhas, e vou dobrar esse número aqui de pontos altos, né? Então, cada ponto de base, eu vou ficar com um aumento. Ficando com um total de dezoito pontinhos altos, certo? A gente sempre vai dobrar a quantidade de pontinhos aqui da base. Vou terminar os meus aqui e já retorno. Então, feito aqui, ó, um total de dezoito pontinhos altos, certo? Agora, eu vou contar seis pontinhos a partir dessa primeira parte aqui da base, né, dos três pontinhos aqui que eu iniciei. Então, eu conto aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta laçadinha, eu faço meu ponto baixíssimo, faço uma correntinha, e volto fazendo ponto caranguejo aqui nessa parte da pétala. Um ponto aqui em cada pontinho de base. Cada ponto alto, eu faço um pontinho caranguejo. Repeti a mesma coisa que a gente fez lá na pétala anterior, certo? Vou voltar aqui, chegando aqui, eu retorno pra gente prender essa palatinha. Então, cheguei aqui no final, né, da minha carreirinha de acabamento com o ponto caranguejo. Aqui, eu vou contar também seis pontinhos. Eu sempre assim, contei seis no início, vou contar seis aqui no final, para prender a ponta da minha pétala. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Aí, eu venho com ponto baixíssimo, subo três correntinhas, e vou repetir a mesma coisa. Três pontos... Na mesma alcinha aqui da base, mais três, e mais três. Faço três bloquinhos com três pontinhos. Três, e mais três. E com nove aqui na base, subo três correntinhas, e dobro a quantidade de pontos, ficando com 18. Na segunda carreira aqui da pétala, ok? Aqui, ó, fiz os meus 18 pontinhos, eu vou prender a pontinha dela lá na base da primeira pétala da segunda carreira, né? Ó, aqui na base, mesma coisa. Faço o pontinho baixo, baixíssimo, certo? A correntinha, e volto aqui fazendo o pontinho caranguejo de acabamento da pétala. Ficando assim, ó, na base aqui dessa primeira pétala da segunda carreira, ok? Vou voltar fazendo aqui os meus pontinhos caranguejo. Cheguei aqui no final, com os meus pontinhos caranguejos. Aí, aqui, ó, vou contar seis pontinhos também, seis alcinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, uma, duas, três. Mais três pontos, aliás, mais dois pontos, né? Primeiro bloquinho aqui com três. Segundo bloquinho com três. Aqui, ó, sobrou dois pontinhos, ó, duas alcinhas, uma, duas. Aqui, ó, na sequência aqui, a gente faz mais dois bloquinhos com três. Três. Próxima alcinha aqui, ó, bem rente, onde a gente prendeu a ponta da outra pétala, faço três pontinhos. Subo três correntinhas, uma, duas, três, viro o trabalho, e vou repetir a mesma coisa aqui, ó, duplicar. Ficando com 18 pontos aqui na segunda carreirinha da pétala. Vou fazer as minhas aqui e já retorno. Cheguei aqui no final, com os meus 18 pontinhos, aí eu vou prender aqui na base, ó. Da primeira pétala que a gente fez aqui nessa carreira. Prendo com um ponto baixíssimo, uma correntinha, e volto fazendo pontinho escaranguejo. Um ponto em cada pontinho de base. Certo? Vou terminar aqui e já retorno. Chegando aqui no final, dos meus pontinhos escaranguejo, eu vou prender na base aqui, ó, da primeira pétala. Com um ponto, ponto baixíssimo. Certo? Aí, eu vou iniciar a próxima carreirinha de pétala, certo? Então, ficou assim. Dois no primeiro, duas partes na primeira pétala, e três partes aqui na segunda parte da pétala. Aí, na terceira parte, vou fazer a mesma coisa. Aqui é só repetição, gente. Eu faço duas, três correntinhas, e vou pra próxima... Próxima alcinha, faço um ponto baixo. Então, aqui é só repetir. Você só vai ter que ficar atento aqui à quantidade de alcinhas, né? De pontinhos de base que vai pular. Nessa carreira aqui, né? Nessa terceira carreira, eu vou pular sete alcinhas. Faço os três bloquinhos com seis. Vamos fazer aqui mais um bloquinho com vocês. Pra ficar mais claro essa explicação. Subo três correntinhas. Venho fazendo três pontinhos. Mais três. Mais três. Então, aqui, fiquei com nove pontinhos, né? Três bloquinhos de três. Subo três correntinhas e faço a mesma coisa aqui. E vou duplicar essa quantidade de pontos da carreira anterior. Daí, aqui, ó. Feito aqui os meus dezoito pontinhos. Eu vou contar sete alcinhas, sete pontinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E faço o meu ponto baixíssimo. Uma correntinha e volto fazendo o ponto caranguete. Então, essa vai ser a sequência, tá? Dessa próxima carreira, né? Carreirinha de número três. E aí, se você tiver... For fazer uma rosa maior, gente. Se você fez a base maior, né? Você vai... Na quarta carreira, você vai contar seis alcinhas. Quinta carreira, você vai contar oito alcinhas. Na sexta carreira, você vai contar seis alcinhas, certo? Então, você vai intercalando dessa forma aí, dependendo da flor que você estiver fazendo. Eu fiz a minha flor menor. Então, eu vou fazer só mais essa carreirinha aqui. E aí, eu já finalizo a minha florzinha. Mas caso você vai continuar aí... Então, na quarta carreira, seria na sexta alcinha. Na quinta, seria na oitava alcinha. E na sexta, seria na sexta alcinha, ok? Então, eu vou continuar aqui repetindo esse mesmo processo. Até finalizar aqui essa minha próxima carreirinha. Aí, eu retorno com vocês, tá bom? Então, eu cheguei aqui no final, ó, da minha última pétala. E essa terceira carreira ficou com quatro pétalas. Uma, duas, três e quatro, certo? Aí, consequentemente, vai aumentando uma pétala em cada carreira. Como a minha flor, eu quero que fique só desse tamanho, né? Então, eu já vou arrematar aqui o fio. Essa pontinha que eu trago aqui pra dentro, pra baixo. Aí, você faz o arremate aí da forma que você achar melhor. Com agulha de tapeçaria, com a colinha. Enfim, cada um tem o seu jeito de fazer esse arremate, né? E aí, eu coloco aqui a pontinha por dentro. Como essa parte vai ficar por baixo, então... Não se preocupe muito. O ideal é colocar um pinguinho de cola, né? Depois, eu vou colocar aqui um pinguinho de cola pra ficar bem presa. E essa parte aqui da flor está pronta, né? E vamos para a próxima etapa. A próxima parte, eu inicio aqui fazendo 73 correntinhas. Então, feito aqui as minhas 73 correntinhas... Vou subir um pouco mais aqui. Em centímetros. Ficou com... Trinta e... Trinta e quatro centímetros. Eu tô fazendo pra uma sandália de número 36, ok? Então, você vai fazer isso. Se você estiver fazendo pra uma sandália... Se você estiver fazendo uma numeração maior, você vai medir daqui, ó. Dessa parte aqui. Você vai medir. E será aí o tamanho da correntinha. Aqui sobrou um pouquinho, que são três pontinhos a mais, né? Que eu fiz. Que eu vou contar como um ponto alto, certo? Porque aqui eu vou virar já, ó... Na quarta correntinha, eu faço um pontinho alto. Uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro. Faço um pontinho alto. Certo? E vai ficar... Então, feito aqui o meu primeiro ponto, eu vou dividir ao meio. Vou dobrar aqui ao meio, ó. E vou colocar aqui o marcador. Então, eu vou fazer um ponto alto aqui em cada correntinha de base, até chegar aqui nesse marcador, certo? Então, cheguei aqui, ó... Um pontinho antes do meio. Eu fiz aqui um total de trinta e seis pontinhos altos, certo? Então, eu contei aqui por outro lado, também vai ter que ficar trinta e seis pontinhos altos. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E volto fazendo um ponto alto aqui em cada ponto de base. Eu vou fazer aqui um total de quatro carreiras, ó. Fiz a primeira, tô fazendo a segunda. Aí, eu faço mais duas, tá bom? Vou ficar quatro carreiras desse lado e quatro desse outro lado. Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno. Então, aqui, ó, feito as quatro carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, eu finalizei aqui, já arrematei a pontinha aqui. E aí, eu vou começar aqui do outro lado, aqui, ó. Na outra pontinha, fazer a mesma coisa. Quatro carreiras de ponto sobre ponto, certo? Um total de trinta e seis pontinhos altos. Gente, mudei a iluminação um pouquinho aqui, porque já tá à noite e eu preciso terminar esse vídeo hoje ainda. Por isso que mudou um pouco aí o foco. Então, aqui, ó, do outro lado, daí eu vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três, dou uma laçada, venho aqui na quarta e faço pontinho, pontinho alto. Aí, eu volto fazendo, vou fazer aqui um total de trinta e seis pontos altos também, né? Até chegar aqui no meu marcador. Chegando aqui no meio, ó, eu vou tirar o meu marcador. Esse aqui, trinta e quatro, trinta e cinco e trinta e seis pontinhos aqui, bem no meio, certo? Então, ficaram trinta e seis pro lado, trinta e seis pro outro lado aí. Vai ficar no mesmo tamanho, ok? Aí, eu subo aqui as três correntinhas. Uma, duas, três. Dou uma laçada e volto fazendo ponto sobre ponto. Daí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado. Quatro carreirinhas de ponto sobre ponto. Vou fazer as minhas aqui e já retorno. Eu terminei aqui as quatro carreirinhas. Cortei o fio deixando uma ponta pra fazer a costurinha na sandália, certo? Faço aqui a correntinha pra finalizar essa faixa. Daí, eu vou pegar a sandália e vou fazer a costurinha aqui nas laterais, cobrindo toda essa parte. Vou usar a agulha de tapeçaria. E vou prender aqui, ó. Vou costurar assim nessa lateralzinha aqui, ó, certo? Pegando aqui um pontinho de cada lado. Vou seguir aqui com a minha costurinha até chegar aqui na parte da frente, pra gente unir as duas partes. Chegando aqui, ó, no meio, certo? Aí, eu vou juntar essas duas partes aqui. A união aqui das duas partes. Só ajeitar aqui bem pra ficar bem ajustadinho. Vai tá certo. Então, vou terminar aqui a minha costura e volto pra gente colocar a flor e fazer a parte da tirinha. Terminei aqui a costura. Só dar um nozinho. Faço aqui por baixo. Pra escolher a pontinha do fio. Vou dar mais um nozinho aqui. Coloco aqui pra dentro de novo essa pontinha. Então, essa parte aqui está pronta. Agora, é só costurar a flor aqui em cima. Essa parte aqui da base eu vou costurar aqui. E aqui é bem tranquilo também essa costurinha. Começa aqui da parte da sandália. Vou costurar pegando essa base. Vou dar um nozinho aqui pra ficar bem preso. Coloco pra dentro aqui a pontinha e aí eu vou costurando aqui. Na parte da correia aqui abaixo. Na base da flor. Vou costurar por toda a volta aqui, ó. O círculo, certo? Ficando assim. Vou terminar aqui a minha costura. E retorno pra gente fazer a parte das tirinhas aqui de amarrar na perna. Prontinho aqui a flor. Costurei toda a parte aqui da base. E agora, vamos fazer a tirinha de amarrar na perna. Então, eu inicio aqui, essa laçadinha inicial. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. E venho na primeira correntinha. E faço um meio ponto alto, ó. Tiro as três correntinhas de uma única vez, certo? Aí, na sequência, eu faço uma correntinha. Dou uma laçada. Eu venho, pego essas três alcinhas aqui, ó. Do ponto anterior. E faço um meio ponto alto. Uma correntinha. Pego, volto aqui nas três laçadinhas. Faço um meio ponto alto. E essa vai ser a sequência. Uma correntinha. Venho na base. Pego as três alcinhas. Uma, duas, três. Eu já fiz esse cordãozinho em outros trabalhos meus. Se não me engano, eu acho que da camisetinha regata que eu fiz. Eu fiz uma blusinha regata. E usei esse pontinho. É super tranquilo. Ele fica assim, grossinho, ó. Fica bem bonitinho. Uma correntinha. Dou uma laçada. Pego as três. É como se eu fizesse um meio ponto alto, certo? Ó. E vou seguir até o tamanho que eu preciso aí da minha, do meu cordãozinho. Então, eu vou seguir aqui fazendo o meu cordãozinho. E já retorno pra falar pra vocês o tamanho que ficou e pra gente fazer o acabamento dele, tá bom? Então, eu fiz um total aqui de 60 centímetros de tirinha. Agora, vem o segredinho pra você remover a alça. O segredinho da alça removível que você pode usar também, gente, essa alcinha em biquíni, topzinho, tomara que caia, né? Você pode usar a alça se você quiser. Dois. Que você vai fazer, ó. Treze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, certo? E venho aqui. Se você quiser mais curtinho, vamos fazer aqui só dez. Feito as dez correntinhas, eu venho aqui, ó. Onde eu iniciei, faço ponto baixo. Certo? E aqui tá o segredo da nossa alça removível. Aí, eu vou cortar. Eu tenho um biquíni, tomara que caia, que eu uso essa alcinha. É muito prático. E é mais fácil, né? Aí, eu vou colocar a pontinha aqui, depois eu coloco um pinguinho de cola pra ficar bem preso. Ó, aí ficou assim, certo? Aqui na outra ponta, eu vou colocar a minha bolinha. Só pra dar um charmezinho aqui no acabamento, pra não ficar tão simplesinho, né? Puxei, vou dar um lãozinho aqui. Essa pontinha eu puxo aqui pra dentro também. Corto aqui o excesso. E ficou assim. Agora, a gente vai colocar a nossa sandália. Venho aqui na base, trago a minha laçadinha, passo aqui, ó, por dentro dessa laçadinha. E está prontinho. Olha, fica perfeito, né? Coloco aqui por baixo, ó. Daí, eu vou colocar a outra, a mesma coisa. Tenho com a minha laçadinha, passo por dentro aqui a pontinha. Ajustei. Aí, você... Quando você quiser, aí você pode tirar, tá? Se você não quiser usar com as tirinhas, aí você pode tirar, ok? E é isso, meus amores. Chegamos ao fim de mais um tutorial aqui. Se você chegou até aqui, parabéns. Provavelmente, você fez esse lindo trabalhinho. Se você fez esse lindo trabalhinho, me marca lá no Instagram, arroba silviamazanderlinecrochê, porque eu vou gostar muito de ver a arte de vocês, tá bom? E por hoje é só. Beijo de luz e até o nosso próximo vídeo.